É verão, mas que calor, que janeiro Cidade linda, a récord está aqui Muita esporta é orgulho, carioca Eu vou pra África e Parlema, vou me divertir Aperta para o meu meu sorretor E junto com você somos o senhor Verão na frente é aqui na récord Eu vou pra África e Parlema